Primeiramente, bom dia, boa tarde e boa noite. E dependente do horário que você vai estar escutando essa conversa, eu te chamo para conhecer um pouco do meu trabalho e um pouco do meu mundo. Mas primeiro, eu quero te convidar a pensar no mundo hipotético, num mundo onde todos têm acesso à informação, onde que não exista uma taxa de 59% de jovens em favelas que não têm acesso a um computador ou a internet, onde que também todos têm acesso a tecnologias do mundo atual e onde as oportunidades não sejam diferentes para quem é da favela e do asfalto. Atualmente, nós utilizamos uma fala que o conhecimento está na palma de nossas mãos. Em nossos smartphones, tablets, em nossos computadores, que só não aprende quem não quer. Mas, realmente, isso é real? Devemos levar isso ao pé da letra? Através da minha vida profissional e pessoal, eu posso te provar que não é bem assim. Eu sou um dos milhões de jovens desse país que teve sua vida impactada diretamente pelo poder transformador da educação. A educação me possibilitou conquistar coisas e lugares que eu nunca imaginei ser possíveis. Mas, durante toda a minha caminhada pessoal e profissional, a educação teve uma parceira que caminhou com ela lado a lado, que foi a tecnologia. A tecnologia não me foi apresentada com um laboratório de última geração na minha escola ou um supercomputador na minha casa, até porque eu era duro e não tinha grana para isso na minha infância. A tecnologia foi apresentada pelo meu pai. Quando ele me deu o meu primeiro videogame, ele falou Filho, a partir daqui é com você. Então, quando o meu controle de videogame quebrava, eu tinha duas opções. Ou juntava dinheiro para comprar um novo, ou aprendia a consertar. Eu escolhi a segunda opção porque eu não tinha dinheiro. E assim eu aprendi eletrônica, na curiosidade. E isso virou um vício. Por quê? Eu não parei só no controle de videogame. Quando eu ia para a rua e via ali eletroportáteis, eletroeletrônicos no lixo dos meus vizinhos ali nas ruas do Complexo do Alemão, do Morro do Adeus, eu pegava, levava para a minha casa, desmontava e tentava consertar. Porque a tecnologia tem desse barato. Ela nos torna seres curiosos. Nos dá uma abertura a um novo mundo, onde a gente quer constantemente saber o como, o porquê e o pra quê das coisas. E dessa forma eu aprendi eletrônica muito novo, através da curiosidade. No ano de 2018, eu fui fundador de um laboratório maker na minha faculdade. Sem fazer a mínima ideia do que era essa tal de cultura maker. Hoje, eu posso falar para vocês o que é essa cultura maker. Cultura maker é a portuguesando nada mais é do que a cultura do fazedor, utilizando conceitos básicos de marcenaria, eletrônica, robótica e artes. Nesse laboratório, eu fui apresentado a uma ferramenta de tecnologia que hoje é o que motiva a fazer tudo o que eu faço. Eu fui apresentado a uma impressora 3D. A impressora 3D da faculdade era de uma marca gringa, chamada MakerBot. Quando eu olhei ela, foi amor à primeira vista. Eu falei, eu vou te comprar. Entrei no site e ela custava de 15 a 18 mil reais no site da MakerBot. Isso em 2018. E eu falei, tá, não vou te comprar. Com o que eu ia gastar numa impressora dessa, dava para comprar um Fiat Uno. Mas também eu pensei, se um gringo pode fazer uma parada dessa, eu também posso. E nesse momento da minha vida, entra essa questão de o conhecimento estar ali para todos, na palma de nossas mãos, porque realmente estava. Através de vídeos de YouTube, fóruns nacionais, internacionais e sites, eu consegui armazenar todo o conhecimento para a produção dessas máquinas. E depois de seis meses, eu já tinha absorvido toda a teoria. Beleza, bora produzir. Mas eu não tinha as ferramentas para colocar esse meu conhecimento em prática. Então, eu fui utilizar o que eu tinha mais acesso, que eram as sucatas eletrônicas. E eu fui conseguir essa sucata numa cooperativa de catadores, que é a cupama, onde eu fui aprender sobre reciclagem, sobre economia circular. E nessa cooperativa, eu consegui os insumos. E depois de 680 reais e 10 centavos, eu fiz a minha primeira impressora 3D. Utilizando sucata. Nesse momento, encaramos uma realidade que outros jovens, nas mesmas situações que eu, de biotipo social, encaram. Porque tem que, às vezes, encarar 10 vezes mais obstáculos e dificuldades para alcançar a meta que ele tanto deseja. Foi nesse momento, então, que eu encarei o meu primeiro abismo social e tecnológico. Onde eu vi que eu queria ter acesso e eu teria muitas dificuldades para ter. No ano de 2019, eu fiz a minha primeira palestra. E foi num colégio público chamado Padre Manuel da Nóbrega. Nesse colégio, eu fiz uma palestra de 20 minutos para 100 alunos, numa sala. E fiquei duas horas respondendo às perguntas desses alunos. A grande maioria dessas perguntas eram Pô, tio, eu consigo fazer isso? Eu tenho capacidade de fazer como você fez? Eu tenho capacidade de aprender? O meu pai, ele um dia vai conseguir botar um negócio desse dentro da minha casa? Foi aí que eu vi que a minha vida não era fazer impressora barata. Era compartilhamento de conhecimento. A partir dessa dor, eu fundei a minha startup, a Enfio. A Enfio, ela nasceu com um único objetivo. Democratização de tecnologias em favelas. Onde que o objetivo principal é transformar as favelas em verdadeiras Wakandas. Onde vamos ver jovens pretos e favelados melhorando a realidade local das suas comunidades. E assim também se descobrindo e criando um novo negócio. E nisso também, na questão dos jovens querem sempre aprender comigo, eu desenvolvi uma apostila. De forma simplificada, onde eles aprendem a construir sua própria impressora 3D. E assim, todo jovem que queira aprender, eu dou esse material. Dessa forma, eu fui democratizando o acesso à tecnologia. E eu cheguei no ponto onde hoje, 3 ONGs no Rio de Janeiro têm as minhas impressoras, onde elas são utilizadas como ferramenta de mudança social. Em aulas de robótica e em aulas de tecnologia, para jovens e crianças. Mas, cara, se a cultura maker é tão incrível assim, por que não levar ela para dentro da favela? E eu pensava isso. Então, eu resolvi fazer uma pesquisa de campo, onde eu entrevistei 30 jovens aleatórios no Complexo do Alemão. E eu cheguei e perguntei, E aí, jovem, tu sabe o que é a cultura maker? Os 30 me responderam, não. Eu sei que a grande maioria de vocês que estão assistindo essa palestra devem estar se perguntando, caramba, todas as respostas serem negativas, mas é porque, provavelmente, vocês têm a convivência com a cultura maker no colégio dos seus filhos ou no trabalho de vocês. Mas esses jovens estão inseridos na mesma questão social que eu, dentro da favela. Então, eles não tinham a cultura maker em seu cotidiano. E era uma resposta que eu já sabia que ia ser negativa. Por quê? Eu fui professor de uma escola de alto padrão da Zona Sul do Rio de Janeiro. E nessa escola, os meus alunos, a partir dos seis anos de idade, tinham acesso a um notebook cada um, internet na escola toda, laboratório de robótica, informática, laboratório maker e aulas de programação. Com seis anos de idade. Sendo que os jovens da minha comunidade, eles mal tinham acesso aos computadores da escola que funcionavam ou uma internet banda larga e um computador em suas casas. Essa é uma realidade que parece ser muito dura de ser escutada. Mas para quem é morador do Rio de Janeiro igual a mim, a gente convive com esse antes e depois do túnel, que são choques de realidade que o Rio de Janeiro tem. Esses choques sociais assustadores em pleno século XXI. E eu tive dois grandes pensadores que me ajudaram a pensar como chegar a essa tecnologia a esse jovem. Um deles foi o meu avô, Israel. O meu avô só estudou até a terceira série e ele veio da Roça, de Minas Gerais, para trabalhar no Rio. E o meu avô sempre me ensinou que, através da educação, eu ia chegar aonde eu quisesse e conquistar o que eu quisesse. E um outro pensador foi Paulo Freire, que me ensinou que ensinar era entender uma realidade para depois transformá-la. Ou seja, eu queria botar a goela abaixo daqueles jovens em uma matéria totalmente eletizada e gourmetizada. E da forma errada. Eu tinha que aprender a ler a realidade da qual eu mesmo estava inserido. Então eu refiz a pergunta para esses jovens. Aí, cara, tu sabe o que é gambiarra? A resposta foi positiva. Todo mundo falando, pô, meu pai é fera, meu avô é mestre, minha casa é feita com gambiarra. Foi aí que eu entendi o poder transformador da gambiarra para mim e para outros jovens dentro da favela. Por quê? Para eles, a gambiarra é uma ferramenta de inovação tecnológica de resolução de problemas a baixo custo. Já para o dicionário da língua portuguesa, gambiarra é um gato de luz, uma ligação elétrica mal feita, um pedaço de fio com uma tomada e um bucal de lâmpada. Mas pessoas como eu, a gambiarra é uma ferramenta tecnológica que pode ser utilizada para uma transformação social. Depois que eu comecei a levar a palavra da gambiarra adiante e ensinar os jovens da minha comunidade de tecnologia através dessa linguagem mais informal e favelada, eles começaram a entender tecnologia com uma outra visão, com outros olhos. E esses jovens começaram a se interessar por tecnologia. Ou seja, eu não tinha que levar o mundo para dentro da favela. Eu tinha que mostrar para eles que a favela é o mundo. onde que, se você der as ferramentas para que esses jovens se desenvolvam, dali de dentro vai sair um próximo cientista ou um próximo astronauta, porque a favela é um lugar altamente inventivo. E a gambiarra proporciona isso. O que eu quero dizer com tudo isso? Que podemos, sim, transformar a educação nesse país através de uma visão mais clara de metodologias de ensino. De vez de ensinar um ensino que é eletizado, que tem em escolas de alto padrão, que é totalmente ali com termos em inglês, por que não adaptar a cultura da favela para ensinar tecnologia? Então, eu faço um convite a você que é dono de empresa, empresário, dono de grandes corporações, que vocês possam participar dessa mudança, dando uma chance para o jovem da favela de mostrar do que a favela é capaz. Porque a favela vai surpreender vocês. A gambiarra hoje, para mim, é onde me colocou no lugar que eu estou, como engenheiro, como empreendedor, e como professor. E ela pode ajudar outros jovens a ser, seguir o mesmo caminho que eu ou seguir os caminhos que eles quiserem, através de uma coisa chamada oportunidade. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de estar falando com vocês e termino a minha fala com viva uma educação inclusiva para todos, viva uma tecnologia para todos, viva a Paulo Freire e viva a gambiarra. Tamo junto e até a próxima. e aí, e aí, e aí, Obrigado.